O G1 Goiás também tem uma reportagem com opções de festas para a virada do ano, viu? Uma boa tarde para você e até mais tarde. A gente se vê no J2. Jornal Ayanguera, primeira edição. Oferecimento? Boinho fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos, puríssimo. Tchau, tchau.